e salve galera do agro tamo é marcos do a 750 aqui de volta para mais um vídeo rapaziada vim pro estância guerreiro beleza tá fiz uma cagada lá patrão me demitiu vim por estância guerreira aqui né tô aqui no estância guerreiro patrão novo né ele tá começando agora na área da agricultura ele tem poucos implementos tá ele tem um subsolador a plantadeira e do extrator da massa esse 4275 aqui da massa ano 2013 e esse 275 aqui não 283 advance ano 2009 beleza tá pegando aqui o 283 não tá passando subsolador né na no no terreno dele beleza então tá indo lá beleza então se gostar da série anda online se inscreva no canal tá rumo aos 700 inscritos rapaziada se bater 700 inscritos inscritos eu vou tentar liberar essa pecazinha aqui pra vocês beleza então se bater 700 inscritos eu vou tentar liberar essa pecazinha aqui pra vocês poderem estar jogando aqui tá beleza então ó deixa eu tá revisando aqui ó o subsolador né beleza tá revisando subsolador não aqui top tá abaixando ele né beleza tá tudo certinho então tá começando aqui então rapaziada se bater 700 inscritos aí no canal eu vou tá tentando liberar essa pecazinha aqui pra vocês beleza você está se divertindo aí então embora então não tá subsolando esse campo aqui muito grande é um campo gigantesco vai levantar então subsolando esse patrão patrão ele tá começando agora na área da agricultura ele já não comprou tudo implementa ele vai comprar ainda e aqui a gente começa de manhãzinha assim que pouco da manhã já tá na na roça né vamos então vamos embora então tá vim por instância guerreiro fiz uma cagadão né lá né aí ó esse sítio aqui é gigantesco hein o sítio instância guerreiro beleza e vai embora embora então tá subsolando o sítio instância guerreiro e aí e aí e aí e aí e aí vamos lá então 283 bruto Mas então Vamos tá fazendo aqui Esse aqui ainda é um modelo antigo Que tem essa alavanca aqui Os últimos modelos da série Advance Da Massa De 2010 Que foi o último ano que foi parado De ser fabricada a série Advance da Massa As alavancas já são aqui do lado Igualzinho do 4275 A sorte é que essa terra Ela tá molha Não tá dura Não chega a tá dura Dura Beleza Então ela tá bem gostosinha De passar Tá tudo dentro de sossegado Ó Escuta só o trator Isso aí ronca bonito hein Turbinado Turbinado tá com uns 90 e tantos cavalos Aquele Massaizão lá também É um turbinado Intercolado né Ele é turbinado e intercolado Tá E Tá com 90 cavalos Isso aqui Tá igualzinho a isso aqui Ó o 4275 Bruto tá Já tá na plantadeira aí Porque talvez no próximo episódio A gente já vai tá plantando Beleza Isso vai demorar hein Esse campo aqui é muito grande E vai até lá no final É muito grande Só pra um tratorzinho desse Que pra fazer Vem cá mano Talvez né Mas acho que ainda vai A gente diz que ainda não Porque ainda vai ter que passar a niveladora Ainda tem que passar a niveladora Argonzado Esse 283 aqui Esse aqui é um tratorzinho muito bom Muito top esse trator aqui Tô gostando bastante dele E olha que é tipo Meu primeiro serviço com ele Tô gostando muito bom 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 hum, tá subsilando bem esse atorzinho aqui, ele tá indo bem é, beleza então Vambora Aqui é um campo que deve estar plantado Acho que está plantado soja aqui Soja não Aqui é mesmo É soja É soja É beleza Nossa 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 Espera aí Eu sou churador aqui Pegou uma pedra Entortou Entortou um garfo do subsolador Vou ter que ligar para o patrão Deixa eu ligar para o patrão aqui Alô Ô patrão Ô patrão Entortou aqui Um garfo do subsolador Eu estou subsolando com dois e três aqui Entortou o garfo Do subsolador Do subsolador Adentou o evangelismo Quero Namaste Do subsolador notification Então Os aniversões